Ae, demorou, mas chegou né, ô Felipe Único, nesse pique né, que cê gosta Só tambor, só tambor, só tambor Só pra começar do jeito certinho, ó Só pra mandar serinho naquele pique pra elas Do jeito que ela gosta, é do jeito que ela peste No pique da abrazação, no pique do tamborzão Toma, 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 toma Maravinha descendo no pau, travando a porra da Jereca Vai, vai, eu to irmão, vai Maravinha descendo no pau, travando a porra da Jereca Vai, vai, eu to irmão, eu to irmão Maravinha descendo no pau, travando a porra da Jereca Vai, vai, vai Vem se a tala, vem pelada Ninguém tá te vendo, se te some na fumaça Vem se a tala, vem, vem pelada Ninguém tá te vendo, se te some na fumaça Vapin ölé outsideỏ Evolando vai Trave o seu lega, você vê se joga Taca o seu bico no pai Vapin ölé outside Evolando vai Trave o seu lega, você vê se joga Taca o seu bico no pai Tá como o Zá, como o Zá, como o Zá, como o Zá, como o Zé, só na pica no fói Tá como o Zá, como o Zá, como o Zá, como o Zá, como o Zé, só na pica no fói Aê, demorou, mas chegou, né, ô, Felipe Ânico? Esse pique, né, que cê gosta? Só tambor, só tambor, só tambor Só pra começar da jeito certinho, ó Só pra mandar serinho naquele pique pra elas Do jeito que ela gosta, é do jeito que ela investe O pique da abrazação, o pique do tamborzão Toma, 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 toma Para a vinha descendo no pau Tô travando a porra da xereca Vai, vai, eu tô irmão Vai, eu tô irmão Vai, na vinha descendo no pau Tô travando a porra da xereca Vai, não vai Tô irmão Vai, na vinha descendo no pau Tô travando a porra da xereca Vai, 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 vai Vem se a tala, vem pelada Ninguém tá te vendo, senta e some na fumaça Tô rum, Fred Tô há pulando o pau Tô ur batede Vem se a tala, vem Tô Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado